Esperava uma luta, enfim, tão rápida como essa foi, assim, com trocação franca toda hora? Na verdade, a gente treinou muito para o grappling dela, né? A gente se preparou bastante para ela vir realmente querendo agarrar e anular meu jogo de trocação, mas que bom, eu estaria preparada, mas que bom que não foi assim, então foi uma luta mais tranquila, graças a Deus. Nós nos preparamos muito para o grappling game, para ela tentar nulificar meu jogo de trocação. A boa coisa é que ela não estava planejando trabalhar sobre as coisas, então nós fomos capazes de implementar nossa estratégia em uma forma mais rápida. Você estava sentindo uma pressão, dado o fato de estar vindo de algumas derrotas? Não digo sentindo uma pressão, mas eu estava com muita vontade de ganhar e retornar ao caminho das vitórias, que é o meu caminho certo aí, é o que Deus me fez para conseguir. Eu não ia chamar a pressão, mas eu estava com medo de voltar para a torca de ganho. É o que Deus me colocou nesse plano. Legal, obrigado. Obrigado. Você teve duas lutas com o PFL, como foi a sua experiência para a sua primeira temporada com o promotor? Como tem sido a experiência aí, as duas lutas com a PFL? Então, tem sido, assim, maravilhoso. Desde que eu comecei a lutar internacionalmente, né, a gente consegue ver a diferença aí dos eventos nacionais do meu país. E o PFL tem sido incrível, tem me dado todo o suporte, tudo que os atletas em geral precisam. Eu sou muito grata ao PFL e a toda a organização, ao Mike, por ter me dado essa nova oportunidade. E é isso, estou muito feliz. Estou muito feliz, muito grata ao Mike Hogan por essa oportunidade. O PFL, você sabe, eles fazem tudo para você. Eles fazem muito bom cuidar dos atletas. Mesmo se você não estiver nos playoffs, há oportunidades de lutar. Você sente que você quer lutar nos eventos de playoffs, ou você acha que você quer esperar até a Série Belichol de Belichol? Mesmo se você não se classificando para os playoffs, você resiste à possibilidade de lutar no undercard. O que você acha disso? Te interessa ou prefere esperar aí os eventos da Bela Tura ao decorrer do ano? Ah, eu acho maravilhoso. Eu gosto de lutar, eu gosto do que eu faço. Nasci para fazer isso, então, eu quero estar de volta o mais rápido possível aí. Eu só quero lutar. Eu amo o que eu faço. É o que eu coloquei na terra para fazer. Então, qualquer oportunidade é a mais rápida oportunidade. Me acolhe. O que você fez para poder estar confiante aqui hoje e vir para o lado das vitórias de novo? Primeiro, eu trabalhei duro, como sempre eu venho trabalhando. E, além disso, eu continuei trabalhando a minha mente, né? Me preparando psicologicamente. E é isso. Muita fé em Deus e vamos lá. Eu trabalho muito na minha mentalidade, né? E eu coloquei a minha mentalidade para fazer isso. E para vir aqui e fazer um bom show. Eu tenho fé em Deus e, sim. Obrigado, pessoal.